O dia de hoje não foi moleza para o águia não, viu? Corre daqui, corre dali, breca, corre de novo, muito treino físico para manter todo mundo em forma. Afinal, o águia vem de derrota em casa contra a tuna, então o remédio é trabalhar. Para vencer os obstáculos, vale o esforço, o empenho, mesmo debaixo de um sol escaldante. Pois é, como você viu, esforço, dedicação e muito suor não estão faltando por aqui. O que falta talvez seja um pouquinho mais de concentração na hora de colocar a bola para dentro. E o águia precisa retomar isso urgentemente, até porque ele chega no momento decisivo dessa fase de grupos da Série D. A gente vem sendo castigado em erros nossos, como a gente vem batendo muito na tecla concentração de algumas ações que a gente estava tendo tranquilas, seja um domínio, uma execução de passe simples que está ocasionando a oportunidade para o adversário. O adversário está sabendo aproveitar, coisa que às vezes a gente está pecando, não só lá na parte da frente, eu não boto a culpa, digamos assim, entre aspas, no pessoal da frente, pelos gols não está, mas sim na tranquilidade, seja na construção de jogada, seja no penúltimo passe, que acaba sendo importante para que essa bola final aí acabe entrando. Além disso, os jogadores também conversam entre si para tentar acertar, como explica o lateral Evandro, que volta de suspensão. A gente sempre se cobra, a gente sempre se cobra, isso é normal, é natural do nosso habitat, a gente que é jogador de futebol, a gente sempre se cobra por melhor. É notório que a bola não vem entrando dentro das redes, mas a gente sabe que a gente tem potencial para virar esse cenário que está sendo construído, que a gente tem bastante confiança em nós mesmos, e sabemos que no momento certo a bola vai entrar e o resultado positivo vai começar a vir. Pois é, está na hora de o Águia tirar esse peso das costas para voltar a receber os aplausos da torcida, porque por enquanto, palmas mesmo, só do Venance, preparador físico.